Noite de quarta-feira, 13 de junho de 2018, e um acidente grave acaba de ser registrado aqui na margem da BR-116, rodovia Santos Dumont, em troncamento de Jaguacuara em frente a um posto de combustíveis. Um homem morador aqui do distrito Estela de Boar, em troncamento de Jaguacuara, foi atropelado por um veículo de dados não anotados. A informação preliminar da polícia repassada para a gente é de que ainda não tem dados do veículo que atropelou e viticou um homem morador aqui da localidade. As imagens são fortes, o corpo ficou completamente dilacerado no local Polícia Rodoviária Federal, prepostos da concessionária Via Bahia, Polícia Militar e também peritos do Departamento de Polícia Técnica de Equié, que já foram acionados e nesse momento estão no local realizando os serviços periciais. Há tempos que atropelamentos não eram registrados nesse trecho, mas há um histórico de registro de atropelamentos com vítimas fatais nesse perímetro urbano aqui da BR-116 no município de Jaguacuara. A informação é de que a vítima residia aqui na localidade, familiares e amigos estão acompanhando os trabalhos da polícia que agora tenta identificar o veículo atropelador. Lamentavelmente, acidente registrado com vítima fatal nesta noite na margem da BR-116. O trânsito está lento aqui na BR-116, mas o acidente não provocou interdição da rodovia, até porque o atropelamento ocorreu na margem da estrada aqui na área urbana do entroncamento de Jaguacuara. A gente acompanha todas as movimentações da Polícia Rodoviária, Polícia Técnica e da PM e amanhã, a partir das 6h30, no programa GQE Urgente, na rádio 93FM, estaremos repassando aos nossos ouvintes todos os detalhes deste acidente registrado nesta noite de quarta-feira.